Eu vou falar nesse vídeo sobre o Transformer usando esse esquema aqui que aparece no artigo que introduziu essa rede profunda. Eu vou mostrar cada pedaço, começando aqui pela entrada, o input. A entrada do Transformer é um texto, mas um texto com tamanho fixo, por exemplo, 512 ou 1024. Então, se seu texto é menor do que isso, você tem que preencher esse seu texto com alguma palavra prefixada, que significa como se fosse uma palavra vazia, para você ter essas 1024 ou 512 palavras. Eu tenho um outro vídeo onde eu uso esse mesmo texto aqui para mostrar o mecanismo de atenção do Transformer, que eu recomendo que vocês assistam até antes esse outro vídeo. Aqui a gente tem a parte do Word Embedding, que é aquela parte da codificação dessas palavras. Ao invés de sequência de caracteres, cada palavra vai ser representada por um vetor. Eu tenho também vídeos sobre isso e eu falo também sobre isso no vídeo anterior. Então, nós temos aí todos os nossos 1024 vetores. Vamos supor que a gente está usando 1024 aqui como sendo o tamanho da entrada, que é fixo. Cada vetor desse vai ter o tamanho do Embedding, que a gente chama, que é o tamanho de cada vetor, que o tamanho comum é 256. Mas isso é um parâmetro, tanto esse 1024 quanto esse 256 é um hiperparâmetro do Transformer que você pode alterar. Então, nós temos o tamanho do vetor ali, 256. Eu vou só colocar lado a lado esses vetores para mostrar aqui para vocês. Reparem, eu simplesmente alinhei, eu tinha os vetores ali em linhas e colunas, eu coloquei todos um do lado do outro. Para vocês perceberem o seguinte, o que nós temos na verdade aqui é uma matriz com 256 linhas e 1024 colunas. Então, o que nós temos, você pode imaginar, esse é um vídeo, eu sou da área de visão computacional, então a gente trabalha muito com imagens. O que nós temos como entrada do Transformer é como se fosse uma imagem em tons de cinza, com 256 linhas e 1024 colunas. Isso é bacana, porque a entrada sendo uma imagem, o que você pensa que é uma imagem em tons de cinza, é uma matriz que é um tipo de tensor. E aí entra todo aquele material que foi desenvolvido para trabalhar com tensores, o TensorFlow, o que era, tudo isso que a gente está acostumado em visão computacional, a gente passa a poder aplicar agora em textos, fazendo esse tipo de conversão. Então, agora a gente misturou os dois mundos das imagens e dos textos e começa a poder aproveitar para processamento de texto algumas coisas que a gente já vinha usando em visão computacional. Então, a palavra Brasil, por exemplo, que tem lá naquele texto de exemplo, vai ser uma dessas colunas da imagem. Beleza? É importante vocês entenderem essa representação, que a gente vai usar muito ela daqui para frente. O bloco que vem depois do Input Embedding, que é essa parte que transforma as palavras em vetores, chama aqui Positional Encoding, que é o quê? Que eu falei até no vídeo anterior. A gente vai agora pegar e tentar inserir nesses vetores que representam cada palavra, informação sobre a ordem dessas palavras. Como eu falei, a ordem é importante para você conseguir interpretar um texto. Como é que a gente vai fazer isso? Esse símbolo aí, que parece o Yin e o Yang, na verdade é uma senoide, tá? Lá no artigo, tem outras maneiras de fazer, mas no artigo do Transformer ele usa essa ideia aqui, que é usar a frequência de senoides, de seno e cosseno, para codificar essa ordem. O que a gente vai ter, na verdade, é alguma coisa parecida com isso. É uma imagem onde na primeira coluna, você está vendo? A frequência é alta, depois a frequência vai diminuindo. A frequência espacial aí, está vendo? Dos tons de cinza. A ideia é pegar uma imagem desse tipo. Aqui, para poder visualizar melhor, eu amplifiquei. Você tem preto e branco ali, os tons, mas na verdade os valores são bem menores. Seria uma imagem em tons de cinza bem escurinha. Por quê? Porque a gente vai pegar essa imagem agora e vai somar, é uma imagem 256 por 1024, é o mesmo tamanho da nossa imagem, né? A gente vai somar essa imagem, né? Que tem essas frequências variando, tá vendo? Que a frequência vai variando da esquerda para a direita. A gente vai somar essa imagem com a imagem original. O efeito disso é embutir no vetor que representa cada palavra agora, uma informação relacionada com a ordem que está sendo representada por essa mudança de frequência. Entenderam? É uma ideia bem bacana, tem várias vantagens, tá? Tem textos na internet explicando as vantagens disso. E é a que é utilizada no Transformer. Mas tem outras alternativas para isso. Então é o que acontece aqui com esse maisinho aqui. Aí a gente vai para frente aqui no tridente. Esse tridente está representando, pessoal, Porque aqueles três papéis que esses vetores que representam o nosso texto têm no mecanismo de atenção. Eu expliquei isso no finalzinho do outro vídeo. É o mesmo conjunto de vetores, é essa mesma imagem aqui, que a gente está pensando agora nas palavras como imagens. Só que tem três papéis. De consulta, chave de busca e valores. Então são três cópias da mesma coisa que é feita aqui antes de entrar nesse módulo de atenção. Como eu falei, isso ajuda no processamento paralelo. Você aplicar o mecanismo de atenção ali de forma paralela, paralelizável. Utilizando essas três cópias aqui. Então isso é a entrada para o multirédio. A mesma coisa é triplicada. Esse vetor aí, os vetores de palavras que representam o meu texto. Com a informação de ordem que foi colocada. E aí eu entro nessa caixa, que é a que eu explico mais no outro vídeo. Que é a caixa de atenção, do mecanismo de atenção. Como aqui nesse pedaço eu estou mapeando português para português, é tudo em português. A gente chama de auto-atenção, ou self-attention. Do outro lado do Transformer, que vem do lado direito aqui, que eu não vou mostrar nesse vídeo. Não vai dar tempo, fica muito longo. Tem lá uma atenção cruzada que usa quando você tem duas línguas diferentes. Mas aqui nesse pedaço, naquele vídeo, que eu mostrei, é um mecanismo de auto-atenção. Aparece uma outra palavra, que é chamada multi-head. Que seria múltiplas cabeças, no sentido de cabeça de leitura e gravação. Como se você tivesse vários HDs aí para processar. Com várias cabeças de leitura e gravação. O que é esse múltiplas cabeças? A ideia é que, ao invés de você trabalhar só com um vetor representando cada palavra, é que você tenha vários vetores representando a mesma palavra. No caso do artigo, são oito vetores. Então, aqueles valores, consultas e chaves, aquelas imagens, elas vão ser decompostas em oito imagens. É como se a gente tivesse oito imagens. E aí, o que acontece aqui no trabalho de aprendizagem aqui, ele vai poder aprender oito representações diferentes para cada palavra. Isso é importante, pessoal, porque as palavras, geralmente, têm vários significados. E, dependendo do contexto, muda. Então, você poder trabalhar com várias representações para a mesma palavra é um ganho interessante do Transformer. A atenção funciona daquele mesmo jeito para cada uma dessas representações, do que eu expliquei no outro vídeo. Só que isso é feito oito vezes. Mas, em paralelo. Como é em paralelo, você não perde nada. É tudo numa tacada só. Por exemplo, a palavra Brasil. Pode ser país, dependendo do contexto. Pode ser, se aparecer pau lá junto com Brasil. Pau Brasil é uma madeira. Tem nome de gente, sobrenome, Inês Brasil. Tem pessoas que têm o Brasil no sobrenome. Tem ruas que chamam Brasil. Então, essa palavra Brasil pode estar indicando coisas diferentes. Por isso, você trabalhar com múltiplas cabeças, que a sua ideia de ter mais de um vetor representando é bacana. Só que, depois que você faz esse processamento e aplica o mecanismo de atenção para cada cabeça dessa aqui, você precisa voltar. Você tem que juntar essa informação. Isso pode ser feito usando uma concatenação e depois fazendo uma projeção. Voltar na imagem com o tamanho que você tinha antes. que era aquela imagem de 256 por 1024. Reparem que é uma imagem diferente aqui. Porque nós aplicamos o mecanismo de atenção e isso mudou a codificação de cada palavra. Mas cada palavra continua sendo representada por um vetor de 256 posição. E você continua com as 1024 palavras. Certo? Então, essa é a saída desse bloco. Tem o mesmo tamanho das três entradas. Tem aqui, pessoal, reparem essa linha, essa setinha que está saindo debaixo do tridente e indo para cima. A gente está acostumado, na verdade, com essa setinha. Essa setinha representa uma conexão residual. Para quem é da visão computacional, também chamado de Skip Connection. Que foi introduzida com as redes convolucionais ResNet. Lembra ResNet? Qual que é a ideia dessa conexão aí? Como a gente transformou a representação das palavras em um outro vetor, a gente quer também, a gente não quer perder a representação anterior. A gente tinha uma representação anterior, que era do Word Embedding, que também é interessante. E aí, essa conexão do tipo Skip, o que ela faz é o seguinte. Ela pega aquela representação anterior, que é aquela imagem anterior, e soma com essa nova imagem, com essa nova representação. É uma soma mesmo, é uma soma de duas matrizes. Depois dessa soma, acontece uma normalização. Por isso se chama Add and Norm. Ali é aquela caixinha, depois de Multi-Head Attention. Porque faz a soma e normaliza. Por que normaliza? Essa é uma rede profunda. Vai ter muitas camadas, a gente vai mostrar ali para frente. E se você vai sempre somando, somando, uma hora você pode ter valores muito altos, com outros valores muito baixos, uma diferença muito grande de valores e mudança de escala. Isso é ruim para o algoritmo de retropropagação, backpropagation, que retropropaga o erro, o gradiente. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas está relacionado com isso, para você não perder essa informação original que você tem. Então, essa informação original é combinada com essa nova informação, quer dizer, os vetores originais são combinados com esses novos vetores que você gerou. E com isso você tem, é como se você tivesse os dois mundos aí. Se você tivesse a vantagem das duas representações juntas. Então, você soma essas duas e gera uma terceira imagem aqui, que seria a soma dessas duas e que contém ali dentro a representação anterior e a nova representação. Então, essa setinha está indicando isso. Depois, a gente tem uma, chama aqui de feed forward, na verdade, é uma rede neural artificial. Só que é uma rede neural artificial que tem, que também é uma coisa que a gente já conhece bem em visão computacional, compartilhamento de pesos, weight sharing. Então, na verdade, é uma rede convolucional. São só duas camadas, no caso do transformer, ele usa duas camadas convolucionais com o tamanho, o núcleo da convolução de tamanho 1. Isso quer dizer o seguinte, que o tamanho da entrada vai ser igual ao tamanho da saída. Se esse tamanho for maior que 1, a imagem diminui de tamanho. Para quem não sabe, eu recomendo dar uma olhada no meu vídeo sobre redes convolucionais, que eu estou usando muito a terminologia de visão computacional e de redes convolucionais profundas. Então, você tem aí uma rede, você tem duas camadas convolucionais agora, nessa caixinha. Para quê? Para você ter mais conexões agora, para aprender mais coisas, para poder treinar essa rede, para resolver o problema que você quer resolver lá para cima. Repare que tem outra conexão skip ali, é a mesma coisa que aconteceu aqui embaixo, para você não ir perdendo o que você tinha anteriormente, você vai usando essas conexões skip. Por quê? Porque esse bloco aqui, reparem que tem um nx aí, quer dizer que esse bloco, ele pode ser concatenado n vezes. Como a entrada, o tamanho da entrada, a matriz de entrada tem o mesmo tamanho da saída, é fácil você fazer isso. No caso do artigo, esse bloco é repetido seis vezes. Então, o que você tem, na verdade, é uma coisa parecida com isso aqui do lado esquerdo, está vendo? Você tem o primeiro bloco, o segundo, o terceiro e o sexto. A saída do primeiro bloco vai ser a entrada do segundo e assim por diante. Com isso, você tem profundidade. Então, você tem agora um monte de camada. A vantagem disso é que você pode aprender a uma representação hierárquica, por exemplo, do seu problema, das palavras, dos textos que você está precisando processar. Então, isso é bacana. Isso é o que dá profundidade ao Transformer. Por isso que ele é uma rede profunda, por essa possibilidade aí. Esse bloco inteiro aqui, a gente chama de codificador. É o encoder do Transformer. É a primeira parte do Transformer. A segunda parte é o decodificador. Se você está aplicando o Transformer para fazer tradução de texto, você precisa das duas partes. Mas tem muita coisa, e principalmente em visão computacional, que a gente não precisa dessa segunda parte. Só a primeira parte, que é o codificador, já resolve um monte de problemas em visão computacional. Por isso que nesse vídeo eu estou me concentrando no codificador. A gente só vai precisar pegar esse finalzinho aqui do decodificador, que são as duas últimas camadas, e transpor aqui para o codificador. Com isso a gente tem, na verdade, uma rede completa. E a gente pode descartar esse outro pedaço e trabalhar só com o codificador. Eu vou dar alguns exemplos do que a gente pode fazer com isso. Essa camada linear, a gente está acostumada com ela já. Ela simplesmente vai pegar a nossa imagem, que é de duas dimensões, e transformar num vetor. Num único vetor. Lembra que no final das contas, para resolver aquele problema do vídeo anterior, que é descobrir qual é a próxima palavra, a gente precisa de um vetor que represente o texto inteiro. É o que a gente está fazendo aqui. Transformando aquele conjunto de 1024 palavras numa única palavra, num único vetor, que englobe toda essa informação. Então é um vetor de 256 posições. A gente poderia criar uma camada com conexões e aprender essas conexões. Aprender dentro da rede, como a gente aprende em qualquer rede neural artificial. Então você poderia ter camadas ligando essa imagem aí, nessas 256 posições desse vetor, e aprender uma transformação linear, que é o que a gente precisa aqui. Aprender uma transformação linear dessa matriz de 256 por 1024 por um único vetor de 256. A camada Softmax, também é uma velha conhecida nossa, vai pegar as classes de saída, que naquele problema de adivinhar a próxima palavra, as classes de saída são cada uma das palavras do nosso dicionário. São muitas, mas são classes. A gente pode imaginar como sendo classes, são discretas. E aí a Softmax vai simplesmente pegar cada uma dessas saídas, essas milhares de palavras de saída, e vai tentar, ou vai atribuir a cada uma delas, um percentual. E esse percentual você usa para tomar a decisão de qual palavra você vai usar para preencher aquele campo. Aqui no caso, o português ficou com 8,20%. É o maior de todas, então possivelmente você usar português como sendo a palavra que você precisa usar para preencher o campo. Então aqui eu mostrei que o nosso codificador, que é só um pedaço do Transformer, pode resolver aquele problema de preencher a palavra. Um outro problema, a gente poderia pegar, ao invés dessas palavras do dicionário, pegar quatro palavras, ou quatro classes, e transformar isso num problema de classificação do gênero do texto. Se é um romance, ficção, comédia ou biografia. E aí a mesma coisa, não muda nada. Só mudou as classes. Eu mudei as classes e transformei agora num problema de classificar o gênero. poderia transformar num problema de saber qual é a língua do texto, se está escrito em português, inglês, francês. Poderia transformar num problema de análise de sentimento, para analisar Twitter, ou tweets, ou frases em uma rede social para saber se é uma frase positiva, se é uma frase negativa, ou é neutro. Isso aí usa para analisar o desempenho de algum candidato em eleição, ou saber se estão falando mal ou bem de alguém. Então você simplesmente cria três classes ali e usa exatamente o mesmo mecanismo. Vamos trazer agora para o nosso lado das imagens. Vamos supor que você tenha um problema para identificar a raça de um boi. Se é Nelore, Angus e Gir. Sua entrada agora é uma imagem. Como é uma imagem RGB, isso aqui na verdade são três matrizes, para R, G e B. Então não dá para aplicar diretamente o Transformer, tem que fazer alguma modificação. Uma maneira simples de fazer a modificação é você pegar essa imagem e dividir ela em várias regiões, regiões de tamanho constante ali, aqui nesse exemplo de 4x4, que dá 16 sub-regiões. Essa ideia é proposta no artigo de um pessoal da Google que chama isso de Vision Transformer. Na verdade tem mais coisas no Vision Transformer, mais uma parte dele, pega essa imagem, recorta em 4 pedaços e para cada pedaço desse aqui ele transforma esse pedaço em um vetor. Então ele faz uma linearização de cada pedaço. Essa linearização pode ser aprendida ou senão você pode pegar e concatenar. O tamanho, é claro, não vai ser 256 necessariamente, vai depender do tamanho de cada pedaço desse. Você faz isso para cada pedaço desse, são 16 pedaços, então você vai ter aqui na parte de baixo 16 colunas. E a quantidade de linhas vai depender de como é que você vai fazer essa transformação de cada pedaço desse. Se você vai simplesmente concatenar você tem que ver o tamanho, multiplicar por 3, porque tem o R, G e B e enfilerar isso para virar um vetor único. Quando você faz isso, você passa a ter agora uma entrada que é de duas dimensões e aí usa o Transformer, o resto fica tudo igual. Tem outras, está crescendo muito, esse Vision Transformer acho que é do ano passado, o ano retrasado, o ano passado, o ano passado já tem várias, e tem muita literatura agora, explorando formas de combinar. Reparem que o Transformer pega várias ideias das redes convolucionais que são usadas em visão computacional. e agora a gente está tentando trazer de volta algumas novas ideias que estão surgindo nesse mundo das palavras de volta para a imagem. Só que tem muita coisa ainda para ser feita, muita coisa para ser aproveitada do mundo, desse universo que a gente já tem desenvolvido em redes convolucionais e aproveitar um pouco do que está sendo desenvolvido para o processamento de linguagem natural. Então a gente está num momento muito rico, muito interessante, muito ativo de pesquisa juntando essas duas áreas. É isso aí, pessoal.